Senhoras e senhores, Miss Brasil 2000! Eu vou apresentar pela primeira vez É ela que vai ser pra todos vocês Uma senhorita que nunca se viu Miss Brasil 2000! Um coco de veludo, as pernas de cetim A boca de cereja, a gente chama no fim Um beijo envenenado, um monte de chão civil Miss Brasil 2000! Será que ela vai continuar uma tradição? Será que ela quer modificar uma geração da bem? Miss Brasil 2000! Miss Brasil 2000! Miss Brasil 2000! Miss Brasil! Nasceu no litoral de Poço Alegre a Natal Trabalha em São Paulo, tira férias no Rio Verão em Salvador e Curitiba no Rio Miss Brasil 2000! Cresceu em PNH, mas mora em Macapá Estuda em Fortaleza e vai curtir no Chico Casar com João Pessoa, ontem já se viu Miss Brasil 2000! Será que ela vai continuar uma tradição? Será que ela quer modificar uma geração da bem? Ela? Miss Brasil 2000! Miss Brasil 2000! Miss Brasil 2000! Miss Brasil 2000! Denhbr Será que ela vai continuar com a tradição? Será que ela quer modificar com a geração da venhela? Vindo assim por mim, vindo assim por mim, vindo assim por mim, vindo assim por mim. Tá ligado? Alô, alô, eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer a todos. A papai, a mãe. Ai, estou tão emocionada, obrigada. Se inscreva no canal. Aplausos